Mas a elite brasileira sempre achou que é europeia, gente. Sempre achou que é europeia. É uma verdade. Assim, eu vou dizer um negócio pra vocês. O que acontece? Na minha opinião, o ataque do Hamas contra Israel no 7 de outubro foi o cisne negro dessa história toda. Ninguém contava com isso. Ninguém contava com isso daí. O mundo começava... A humanidade não teve sossego, porque quando a gente saiu da crise da Covid, veio a crise da Ucrânia. No auge da crise da Ucrânia, estoura o problema do Hamas. Então é muito difícil lidar com tudo isso. É muito difícil lidar com tudo isso, gente. O homem comum só vai perceber isso daí daqui a muito tempo. Olha o que aconteceu na Alemanha. Olha o que aconteceu na Alemanha. As pessoas viviam pedindo eslavo-ucrânia, eslavo-ucrânia. Olha o que deu. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui pra vocês. Quer ver? Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês que é interessante. Deixa eu ver se eu consigo achar. Ah, tá aqui. Achei. Olha essa foto aqui, ó. Olha essa foto aqui. Opa. Ó, tá vendo essa foto? Olha essa foto aí. Todo mundo aí, tão vendo essa foto? Eslavo-Ucrânia, tá vendo? Essa foto aí é de março de 2024. Vocês estão vendo aí? Isso aí na Alemanha. Todas essas fotos são na Alemanha. Olha aí, ó. Pare de comprar gás da Rússia e não sei o que. E bababá. Vocês estão vendo a foto? Que foto você tem? Vamos ver quem é que lembra aí. O que os caras estão dizendo? Exatamente. Eslavo-Ucrânia. Tá. Aí, olha aí, ó. Passado um ano, olha o que veio. Olha aí, ó. Todo mundo perdendo emprego por causa do eslavo-Ucrânia. Então, gente, é isso. As pessoas não pensaram na coisa, né? Ó, qual o motivo da China? Ah, ela sabe que ela não pode depender da cadeia logística americana. Eles sabem disso. O maior medo. Ó, se eu concordo com a estrutura... Eu não concordo. Eu também não posso fazer nada, gente. Eu só poderia fazer alguma coisa se estivesse na política. Como eu tô fora, como dono de canal, eu não vou nem me meter nisso daí. Porque eu vou acabar arrumando um problema que eu não quero. São vocês que têm que resolver com os candidatos que vocês elegeram aí, porra. Não posso fazer nada, gente. Só lamento. Eu assisti, Django, assisti. Django livre, né? Assisti. Entendeu, gente? Então, vocês estão entendendo o que tá acontecendo? É, eles levaram dois anos pra mudar de opinião. A China, o que ela tá fazendo? Ela percebeu que ela não pode depender dos Estados Unidos. Ela vai sair do milho americano, porque aquilo vai ferrar ela a qualquer hora. A China é o segundo maior produtor de milho do mundo, mas não atende a demanda dela. Ela vai sair dos Estados Unidos, porque ela sabe que ela vai ser prejudicada. Melhor canal geopolítico sem paixões e viés por eles, exatamente. Não dá pra dizer no momento que o Hamas tá vencendo a guerra, né, cara? Com qual país a China vai poder... Um deles é o Brasil, cara. Eu não tenho a menor dúvida disso. Um deles é o Brasil. Um deles é o Brasil. O Brasil vai ser beneficiado em alguns pontos dessa guerra. Essa guerra comercial. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. Não先生, enfim. Não, enfim. Não tem dúvida disso.